Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E presta muita atenção, porque o Banco Central acabou de declarar que você que tem Bitcoin, criptomoeda e por algum motivo não está realizando sua declaração, seja por qualquer motivo que seja, os caras já estão de olho em você, isso mesmo. Bom, meus amigos, então, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, se você quer operar, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, usa o meu link aí e se cadastra, tá? Bom, o que acabou de acontecer é que foi declarado, né? O governo vai saber tudo o que você tem em Bitcoin e criptomoedas. Eu garanto. Quem fez essa afirmativa foi o atual diretor do Banco Central, Maurício Moura. Então, só para a gente ter uma ideia desse panorama, hoje quem trabalha com criptomoedas normalmente é a pessoa que busca o distanciamento do Estado. E o Estado, até certo ponto, carrega a máscara ou a maquiagem da democracia. Só que, efetivamente, se estamos dentro de uma democracia e as pessoas que usam criptomoedas, elas de fato não querem nada com o Estado, o Estado não deveria fazer nada. Essa é a lógica, né? Mas não é a democracia que a gente vive. É uma máscara de democracia. Existe um regime chamado socialismo que permeia muitas áreas da nossa sociedade e nós simplesmente ficamos calados, ficamos quietos em diversos momentos que deveríamos nos manifestar e, infelizmente, essa praga está tomando conta de tudo e de todo mundo. Tanto é que a gente vê declarações como essa que foram dadas aqui. Mas, ó, preste atenção. As autoridades brasileiras não estão contentes com o anonimato das transações envolvendo Bitcoin e criptomoedas. Segundo revelou, o diretor de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta do Banco Central, Maurício Moura, que eu acabei de falar pra vocês. Moura destacou recentemente em um evento promovido pelo Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo que o Banco Central está debatendo, junto com a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, regras para evitar que os brasileiros ocultem transações com criptoativos. Quem escreveu isso foi o Cássio Gusson lá no Cointelegraph. Abre aspas agora pra um trecho que eles separaram. Não posso adiantar muito, mas o nome dos envolvidos das operações com criptoativos serão conhecidos de ponta a ponta. Posso afirmar que o anonimato não será uma opção. Então a gente vê hoje as pessoas querendo se afastar do Estado e o Estado vindo pra cima das pessoas. E muita gente tem a ilusão de que ela comprando Bitcoin, ela já está oculta aí do Estado, tá? Então vamos começar essa história aqui. Se você comprou Bitcoin no mercado Bitcoin, Foxbit, qualquer corretora nacional, automaticamente, pela lei, por determinação, essa corretora já passa todos os seus dados, todas as suas transações para o governo. Então assim, não tem conversa. É isso que acontece. Não foi perguntar a sua opinião, mas é isso que acontece. Por quê? A empresa não vai falar assim, ah, eu vou lutar contra o avanço estatal e vou salvar os meus clientes desse abuso. Não. Óbvio que não. Eles são uma empresa, eles têm CNPJ. Eles precisam sobreviver, eles precisam ganhar dinheiro. É assim que a coisa funciona. Então, se porventura você tem cripto e não declarou, cara, corre, faz isso, antes que dê algum problema muito sério, tá? Se tem grana nessas corretoras aí, principalmente. O que a galera que planeja não realizar as suas declarações ao Estado tem feito é o uso de corretoras internacionais, tá? Existe o caso de corretoras internacionais que até certo ponto trabalham com o real, mas não são brasileiros. São internacionais, obviamente. Então, por conta disso, por lei elas não são obrigadas a repassar os dados. Mas, volta ao ponto, não é porque a corretora não passa os dados ou porque a Receita Federal ou o Banco Central não sabe das coisas que isso te exclui da necessidade de declarar. E vou te dizer, dependendo da maneira como você movimentar seu dinheiro, corre o risco ainda de você ser preso por lavagem de dinheiro e ocultação de capitais. Você pode... Ah, uma corretora que é internacional, mas aceita reais, por exemplo, é a Cointrade, tá? É cointradecx.com ou cointrade.cx, os dois links acessam aí a corretora. Eles trabalham com um terceiro e tal, e você consegue realizar o saque em reais. Mas como é que o Estado vai me pegar, Marcos? Ó, eu tomo todo o cuidado possível. O Estado não vai me pegar de jeito nenhum. Ah, não vai. É aí que você se engana, tá? Primeiro ponto. Não é todo mundo que aceita Bitcoin em tudo quanto é lugar, tá? Entra num shopping center. Você consegue comprar um celular, uma roupa, ou qualquer coisa que seja com o Bitcoin. Não tô nem falando assim, um carro, casa. Coisa mais simples. Você consegue pagar com Dogecoin? Você consegue pagar com Nano, Cardano, Solana? Não consegue, cara. Por enquanto ainda não consegue. Existe aí a Kamane, que faz um serviço excepcional de ajudar o lojista a receber em criptomoedas e tudo, mas, cara, ainda é um segmento de nicho, tá? Então, você tem que uma hora ou outra converter isso pra real. E é nessa hora que a coisa pega. Porque até então, muita gente fala, ah, tô trabalhando com valores pequenos, né? Poxa vida. Olha, tive uma lucratividade aqui de mil reais. De dois mil reais. Vou comprar um celular. A Receita Federal vai se interessar por isso? Bom, eu e o mercado financeiro todo tá enxergando que o Bitcoin vai valorizar, o mercado das criptomoedas vai ainda estourar bastante. Tem muito investidor institucional entrando pesado, utilizando empresa, subempresa pra comprar criptomoedas e eles ainda não fizeram anúncio que estão entrando, tá? Então, esse mercado vai estourar muito. E quando você tiver muito dinheiro em mãos, aí você vai se lascar. Então, se for pra você ganhar dinheiro mesmo, você vai se lascar, você vai ter problema na sua vida. Você vai arranjar pra cabeça. Claro que a Receita Federal não tem como pegar todo mundo. Eles vão primeiro nos grandes e daí vão descendo aos poucos. Mas, ainda assim, o grande problema tá na hora que você vai converter isso daí pra real. Outro ponto, ah, eu uso o P2P, ah, beleza, se o cara pegou o vendedor P2P, a Receita Federal vai passar um pente fino ali e ver todos os clientes dele. Então, aquele vendedor P2P, ele pode ter declarado que vendeu Bitcoin pra você, criptomoeda pra você, ou a Receita Federal pode pegar o cara. Então, de novo, você arranjou problema pra cabeça. Então, é legal você lutar pelos interesses e tudo, mas, cara, muitas vezes você tem família pra sustentar. É o meu caso. Trabalho com criptomoedas, mas, poxa, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, que depende de mim financeiramente. Então, o que que eu vou fazer? Ah, eu vou lutar contra o Estado. Se eu for preso, e aí? Como que vai ter dinheiro pra sustentá-las? Mas, né, então, minha alternativa é me render, até certo ponto, ao Estado. E os caras vão começar a implementar cada vez mais ferramentas pra dificultar a vida de quem trabalha com cripto. Pra cobrar imposto, pra roubar dinheiro das pessoas, tá? Isso é fato. Então, a gente tem que expor as nossas ideias, a gente tem que mostrar tudo. Só que, movimentos revolucionários tendem ao fracasso, e também não sou a favor de movimentos revolucionários, né? Mas, lutar e bater de frente contra o Estado, eu penso que talvez não seja uma boa alternativa. Existem meios ainda de você poder trabalhar, de você guardar o seu capital, salvar da mão estatal, Mas, ainda assim, não é algo tão simples, tá bom? Então é isso, pessoal. O Estado tá vindo pra cima. Então, aproveita e se inscreve nesse canal, pra ficar sabendo de tudo. Ativa o sino das notificações. Deixa um like, um comentário. E até mais. E até mais.